Só pra quem é cliente, Kaoa Hyundai entende os benefícios da marca. E se você ainda não é, vai ser a partir de agora. Fala por quê, Rodolfo? Exatamente, Cris. Você é cliente portador de necessidades especiais. Temos uma excelente condição com isenção de IP e CMS na linha HB20. Importante. Tanto nas versões RET quanto nos modelos sedãs. O que mais? Você conta também com 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem e preço de revisões tabelados. Agora fala a taxa pra gente. Condições especiais deste mês, taxa de R$ 0,99 em 24 meses, consulte condições. Show de bola. Isso vale também pro Creta? Com certeza. Opa, então vamos lá dar uma olhada? Manuel, bora. Bora. E é claro que você merece um presentão como esse, não é isso? É isso daí, Cris. Você também merece esse super presente na sua garagem. Tá esperando o quê? New Creta 2022, a pronta entrega aqui na Hyundai Kaoa. Gostei. E agora é a avaliação. Como é que funciona? A melhor do mercado e do Vale. Nós garantimos aqui pra você. Gostei. É isso. E meninos, vocês não brincam em serviço, hein? Uma oferta melhor que a outra. E você que tá assistindo, gostou também? Então aproveita. Vai lá na Kaoa Hyundai em Taubaté ou vem aqui em São José dos Campos. Onde? Avenida Engenheiro Francisco José Longo, 201 São Dimas. Aproveite, Kaoa Hyundai. Um novo conceito. E aí me ja... Até aí. E aí G